Galera do canal Parmeira Reac Oficial, se liga nesse vídeo. A Mulambada ficou em terceiro lugar no Mundial, ganharam do Al-Arle de 4x2. E esse torcedor da Mulambada, todo mundo conhece, é o Paparazzo Rubro Negro. Ele é bastante conhecido aqui no YouTube. E olha o vídeo dele que está bombando aí nas redes sociais. Ele falando que se o Flamengo ganhou do Al-Arle de 4x2 e o Real Madrid ganhou de 4x1, o Flamengo poderia fazer jogo duro na final contra o Real Madrid. Se liga o que ele falou, meus amigos palmeirense. Vamos acompanhar. Fala galera, o que foi esse jogo? O que foi esse jogo? Na moral, esquece que foi disputa de terceiro lugar. Jogo emocionante, eu fiquei muito nervoso. Cara, a gente ganhou de 4x2 do Al-Arle, o Real Madrid ganhou de 4x1. Que prova que a gente poderia ter feito jogo duro com o Real Madrid. Ah, o Paparazzo está viajando. Ia fazer jogo duro sim, cara. Tinha que ter passado pelo Al-Rilau. Tivemos aquele árbitro sacaneando a gente. O time muito abaixo. Galera palmeirense, em que mundo esses flamenguistas vivem, pelo amor de Deus? É por isso que eles são zoados pra caramba. Então, essa lógica aí, então vamos dizer o seguinte. O Real Madrid meteu 5 no Al-Rilau que ganhou do Flamengo. Então, nessa lógica aí, Flamengo e Real Madrid, o Real Madrid meteria uns 10 no Flamengo, né? Na lógica dele, né? Pelo amor de Deus, deixa aí a sua risada, meus amigos palmeirense. Porque essa torcida, eles vivem dentro de uma bolha que só eles que conseguem entender. O que esses caras têm na cabeça, meus amigos palmeirense. Flamengo ficou em terceiro, levou fumo mais uma vez, ficou no cheirinho mais uma vez. E tá só começando a temporada 2023. Tamo junto e é nóis!